Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Gente, tem aumentado o número de pontos e roubos de bairro aqui na cidade de Floriano e agora já tem a nova moda do cara querer vender a moto para o dono. É sacanagem. E a gente sabe também que com isso a maioria das pessoas tem procurado empresas que fazem rastreamento. Nós estamos aqui chegando na rastreque porque é uma referência nesse ramo de rastreamento aqui na região e vamos saber aqui do Gilnei como é que está sendo esse aumento, como é que está sendo a procura porque a gente sabe que o número de motos de putos e roubos tem aumentado e sabe também que as motos com rastreamento são sempre recuperadas. Vamos saber deles aqui em termos de número. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, professor! Gilnei, com licença, seu jovem. Só um instante, por favor. E aí, jovem, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Meu jovem, nós estamos falando aqui sobre o programa de furto e roubo de veículo, principalmente moto. O que acontece? A gente tem feito uma avaliação de que com esse aumento as pessoas têm procurado mais as empresas de rastreamento de veículo. Aqui na rastreque, esse número de pessoas procurando tem aumentado? Sim, aumentou. Porque a quantidade do índice está aumentando demais aqui na cidade, na região, e a rastreque está aí para rastrear seu veículo. Olha, já aconteceu de algum veículo rastreado para vocês serem levados por bandidos? Sim, já aconteceu e a recuperação está 100% aí nesses veículos aí que foram roubados e a rastreque recuperou junto com a polícia militar. Ah, então não tem nenhum caso de cliente que tenha ficado no prejuízo? Não, graças a Deus até hoje não. E um detalhe interessante, em relação ao tempo, né? Geralmente é quase que em tempo real o acompanhamento do trajeto feito pelo veículo. Isso, é em tempo real. No momento aí que acontece o voo com o veículo, é só entrar em contato e a gente compartilha aqui com a polícia militar e faz essa localização do veículo para ter uma vez para o cliente. E as pessoas que se interessarem em ter mais segurança, mais tranquilidade, ou de andar mais sossegado com seus veículos, tendo a certeza de que caso seja levado por um elemento, vai ser localizado. Como pode fazer para procurar vocês aqui? Se alguém aqui na rastreque que eu ia aqui no balão da FM, a gente fica das 8h ao meio do dia, ou pelo meu telefone aqui, que é 899-469-4041. A gente sabe que tudo tem um custo, mas aqui existe uma facilidade para aquelas pessoas que já foram prejudicadas, já perderam o seu veículo e tiveram que comprar outro. A forma de pagamento aqui, você facilita o próprio cliente? Isso, facilita, divide no cartão. Inclusive hoje a gente está com uma promoção em duas adesões, com 40% de desconto aqui na rastreque que aí, para você colocar o rastreamento no seu veículo. Duas? Com 40%? Com 40% de desconto cada um. Está maravilhoso, então. E o telefone para contato? É 899-469-4041. 899-469-4041. Lembrando, duas adesões com 40% de desconto. 40% de desconto hoje. Hoje. Então, entendeu o que pensar, né? É só chegar, aderir. E aí, para as pessoas que não conhecem a rastreque Viauí, nós somos parte de uma empresa que é multinacional, presente em 8 países aí no mundo. E aqui, nós estamos em Floriana, aqui, em região. Ah, detalhe. Ela está presente em 8 países do mundo. Olha só, maravilha. Julio, depois da chegada da rastreque aqui em Floriana, através da sua pessoa, tem havido também uma expansão do trabalho, né? Outros municípios visíveis já estão pedindo que vocês prestem serviço. Isso, já tem várias cidades aqui, veículo rastreando aqui próximo em Floriana, entendeu? E outros estados também. Opa, maravilha. Meu amigão, parabéns pelo seu trabalho e sucesso nele. Eu que agradeço. E tamo aí. A rastreque está aí para rastrear seu veículo 24 horas. Ok, então. Gente, nós começamos aqui com o Gilberto. Olha só, você imagina, você está no evento e de meia e meia hora você sai para ver se sua moto está no lugar. É assim que acontece porque não tem rastreamento, rastreador no veículo. Com o rastreador você confere direto do seu celular, para saber se está tudo tranquilo. e se levarem, você também acompanha para onde está sendo levado. Mas ainda tem um detalhe, ainda tem a questão de alarme, né? Isso, é a opção do bloqueio, você pode deixar o seu veículo bloqueado. O próprio aplicativo aqui, você tem acesso aqui, é a opção de comandos, tem a opção de bloquear o veículo. Deixa o veículo bloqueado, você evita o furto do veículo. Ok, então. Quer dizer, tecnologia de ponta e 100% garantia. Conta aí, gente, o que você está esperando? Você que comprou a sua moto, quer tranquilidade? Para curar rastreador, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Faltar já para sempre que quatro horas com você.